Nada me ofende mais do que ouvir alguém falar assim Que eu não tenho futuro, que eu não tenho futuro Quando eu ouço isso eu viro um leão Quando eu ouço isso eu viro um leão Eu uso o poder que tem em mim Você sabe o que significa tempo? Tudo na sua vida tem um tempo E esse tempo é decidido por Deus na sua vida O meu tempo é valioso E eu fico feliz de gastar esse tempo que Deus me deu na casa de Deus Eu fui no terreno do inimigo E eu tomei tudo o que me roubou Tomei tudo o que me roubou Tomei tudo o que me roubou Mas eu fui no terreno do inimigo E eu tomei tudo o que me roubou É a regional de Jerusalém saindo as ruas para evangelizar Evangelismo Já Paz e Luz E aqui é o Jaé junto com o Projeto Ação Mulher Da sede de Brasília e nas ruas evangelizar Ganhar almas para Jesus Evangelismo Já E já Paz e Luz É o Santuário de Santo André Indo as ruas evangelizar Evangelismo Já 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 E a obra do Santuário Sede de Uberaba não para Evangelismo Já E já Paz e Luz Paz e Luz Porque a gente é da mágica também para as mulheres de Davi Sai das ruas para evangelizar Porque evangeliza Sai o É E já Paz e Luz Paz e Luz É o Santuário Sede de Juiz de Fora E das ruas evangelizar E já Paz e Luz Paz e Luz Paz e Luz Paz e Luz Aqui é o Jaé junto com o São Peredim Sai das ruas para evangelizar Evangelismo Já Iá Paz e Luz 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 É o Santuário do Arcanjo Miguel De Juiz de Fora E das ruas evangelizar Iá Paz e Luz Paz e Luz Aqui é o Santuário de Campinas Com o Jaé O Projeto Ação Mulher Os Valente e Davi Saindo a campo para evangelizar Porque quem evangeliza Sabe o É Iá Aqui é o Jaé Juntamente com o Projeto Ação Mulher Os Valente e Davi Tanto a limpa e saindo Em a prazeria de Goina Saindo das ruas para eles E gatamos Porque a obra não para Não para não Iá Paz e Luz Paz e Luz Estamos a rua de Divinópolis Juntamente com o Jaé Maria de Manaim E Valente e Davi Porque quem evangeliza Sabe o É Iá E os Valentes marcham Para cima do inimigo E o ataque das águias acontece E o ataque das águias acontece Vamos, 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 vamos atacar E o inimigo é obrigado a recuar E o inimigo é obrigado a recuar